Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de uma super série Fatos Reais que acabou de chegar na Netflix. Ela é muito impactante e chocante, com certeza pra quem gosta de séries impactantes e chocantes de Fatos Reais vai adorar. O nome dela se chama Monstros Irmãos Menendez Assassinos dos Pais. E isso mesmo, gente, é uma minissérie estigante que mergulha na história real dos irmãos Lili e Eric Menendez, que em 1989 assassinaram seus pais em Beverly Hills, de maneira brutal. Com performances marcantes de Nicholas Alexander Chavez como Lili e Cooper Koch como Eric, A narrativa é uma análise profunda, não apenas dos eventos que levaram ao crime, mas também das complexidades dinâmicas familiares que o cercaram. E se você gosta de filmes Fatos Reais, séries Fatos Reais, acabou de achar a série certa. Então já se inscreve no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e se puder, seja membro do nosso canal. A trama se desenrola em uma atmosfera tensa, onde os irmãos, após os disparos fádicos, tentam encobrir suas ações ao ligarem para a emergência e se apresentam como vítimas da tragédia. Kitty Menendez, interpretada pela talentosa Chloe Sevigny e José Menendez, vivido por Xavier Berdin, são retratados como figuras carismáticas, mas profundamente problemáticas, cujas os comportamentos abusivos vão moldar o destino de seus filhos de forma devastadoras. É, muitas pessoas falam que é culpa dos pais aqui nesse caso. Outras pessoas falam que é culpa do filho mesmo. A gente só vai saber assistindo e sabendo mais detalhes. Se você está gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é muito importante, tá? Os Menendez, na minissérie, não são apenas apresentados como assassinos, mas como produtos de um ambiente familiar disfuncional. A história explora suas alegações de abuso sistemático, tanto físico quanto emocional, que, segundo eles, justificaram o ato extremo de violência. É, eles falaram que foi legítima defesa, né? Por conta dos abusos que eles sofriam, né? Muito estranho isso, né? Essa justificativa da defesa levanta questões morais complexas sobre o que é considerado legítima defesa. É até que ponto o abuso podem ser vistos como um fato que leva alguém a cometer tais atrocidades. É, se for assim, então, muitos filhos aí vão cometer esse crime e vai ficar impune, porque é um filme sem coração, né? Porque tem filho que não ama o pai e não ama a mãe por conta do que foram criados, foram maltratados, não deram amor para o filho, e o filho praticamente cresceu achando o pai e a mãe estranhos, né? Pior, achando eles como inimigos. Por isso que se você colocar uma pessoa no mundo, pensar em ter filhos, tem que pensar duas vezes, tem que dar amor para o filho, tentar passar o máximo de coisas boas para o filho. Essa reflexão é muito forte para essa série e é muito boa para a vida real. A série também retrata os conflitos emocionais dos irmãos que lutam para lidar com o peso de seus atos, mesmo enquanto tentam convencer o júri de suas verdadeiras motivações. A linha entre vítimas e vilões se torna difusa, dando ao público a oportunidade de refletir sobre a natureza humana e as circunstâncias que podem levar a ações drásticas. É, o pai e a mãe eram podres de ricos e eles praticamente entraram com tudo atirando o pai na mãe. Nossa, foi muito forte, fatos reais. Para quem gosta vai adorar essa série. Vamos lá. A procura pela verdade se torna um tema central na medida que a minissérie altera entre momentos de flashback e dramatização do julgamento, onde a opinião pública começa a se dividir entre a empatia pelos irmãos e a indignação pela brutalidade do crime. A narrativa é habilmente entrelaçada com entrevistas e imagens de arquivo e uma análise do impacto mediático que o caso teve na sociedade, elevando a obsessão pelos crimes reais durante os anos 90. Muita gente ficou obcecada por esse crime e teve um revoliço nos Estados Unidos por conta do que aconteceu. Monstros Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, faz parte da antologia Monsters, criado por Ryan Murphy, que tem o intuito de explorar as facetas obscuras da natureza humana. A série provoca discussões sobre o que realmente torna alguém um monstro, ao mesmo tempo que questiona a natureza do abuso e suas consequências. Por meio de uma produção visualmente impressionante e uma narrativa envolvente, a minissérie não apenas conta a história de Lily e Eric, mas também desafia o espectador a considerar a complexidade das relações humanas e as motivações que podem estar por trás dos atos extremos de violência. Ao final, a obra se torna um convite à reflexão. Quem são os verdadeiros monstros dessa história? Aquele que comete o crime ou o ambiente que o forçou a agir dessa maneira. Monstros Irmãos Menendez captura a atenção do público por explorar não apenas a criminalidade, mas a psicopatia por trás dela, estabelecendo um diálogo que ressoa além do contexto da série. É muito forte isso. Muitas pessoas pensam que eles fizeram por conta do dinheiro, que eles fizeram esse crime por conta do dinheiro. Os pais eram podres de ricos e eles, eliminando os pais, eles iriam pegar esse dinheiro para eles e eles iriam ser felizes, porque eles entraram com tudo atirando nos pais, para dar o carro, como vocês estão vendo aí no clipe. Aí na frente da casa, na mansão, entraram já com duas armas atirando no pai e na mãe deles, na sangue e frio mesmo. Eles estavam praticamente com muito ódio do pai e da mãe deles. E vamos falar um pouco de cada capítulo antes de falar do resumão para vocês irem lá assistir, tá bom? E se você está gostando, deixe um comentário carinhoso para a gente aí, tá bom? Primeiro capítulo é o plano. Assombrado pelos próprios pensamentos, Eric se abre com a terapeuta e compartilha detalhes perturbadores, colocando o médico em uma posição difícil. Então Eric já abriu um pouco para a terapeuta sobre o que ele tinha em mente fazer, né? Essa mente diabólica dele. Segundo capítulo, ostentação. Depois do interrogatório policial, Lille e Eric dão início a uma gastança desenfreada, enquanto aguardam a leitura do testamento de José. Nossa, então José é o pai deles, né? Praticamente, então eles estavam comemorando a morte do pai e da mãe, né? Porque estavam gastando à vontade, né? Gastando muito. Terceiro episódio. Grana curta. A polícia recebe uma informação sobre as fitas e os irmãos que aprendem a lidar com a nova realidade. Uma nova advogada de defesa pede que Eric fale do passado. Ah, então já começa a complicar tudo aqui, né? Vamos ir para o quarto episódio, Matar ou Morrer. Lille compartilha memórias dolorosas de sua tentativa de atender às expectativas do pai. Detalhando todo o abuso de José e o efetivo que isso teve sobre o Eric. Então, um dos irmãos, né, sofreu um abuso muito forte porque não conseguia ser o que o pai queria. O pai queria que ele fosse bonzão em alguma coisa, ele não era. Aí ele foi criando um ódio do pai e isso também foi sobrecarregando o Eric, os dois irmãos. Quinto episódio. Apelido. Em uma conversa carregada de emoções com Leslie, Eric dá um relato angustiante dos abusos sexuais e das torturas vividas na infância. Nossa, teve abuso sexual também. Será que o pai abusou do filho também? Nossa, essa série é muito forte. Para quem gosta, vai gostar de desaprofundar nessas séries chocantes de fatos reais. Quinto episódio. Sexto episódio, gente. Sonhos e decepções. A trajetória do relacionamento de José e Kitty, desde o namoro até a crise do casamento, vai se desenrolando durante a sessão de terapia. Sétimo episódio. Hora do show. Lili e Eric penam para coordenar a defesa antes do julgamento. A obsessão pelo Menendez toma conta. Com a torcida das multidões, cartas de fãs e câmeras de TV no tribunal. Então, repercutiu muito grande, né? Na mídia, na época, esse crime que teve gente torcendo para que eles sejam condenados e gente torcendo para que eles sejam livres, que eles eram vítimas. O que vocês acham? Escreve aqui embaixo. Eles eram vítimas ou eles eram os vilões aqui? Vamos entender mais. Oito episódios. Abalos sistêmicos. Uma testemunha envolvente muda a dinâmica do julgamento e o depoimento de Eric resulta em uma briga com o Lili. O fascino pelos irmãos começa a perder força. Então, a mídia ali começa a perder força. Se tem muita força na mídia em um julgamento, começa a ficar muito importante e também acarretar e influenciar provas, né? Isso até é ruim para o julgamento. Vamos lá. Nono episódio. Forca. No segundo julgamento, a promotora tenta provar que Eric e Lili são assassinos cruéis. Depois do veredito, os irmãos entram e enfrentam uma nova realidade. E qual será o desfecho disso tudo? Será que eles vão ser presos? Será que eles vão ficar gastando dinheiro do pai e da mãe livres por aí? E quanto tempo eles ficarão presos se forem condenados? É, nós só saberemos assistindo, tá, gente? E cada episódio é bem rápido, né? Tem 58 minutos, 1 hora, 54 minutos. Dá para maratonar tudo de uma vez só. E lembrando que a classificação para assistir é acima de 18 anos, tá, gente? É de drama, fatos reais, essa super série. E vamos para o resumão de Monstros Irmãos Menendez Assassinos dos Pais. Fatos reais, essa super série que vai te prender do começo ao fim. Essa série é sobre um crime real que examina as vidas dos irmãos Menendez, Condenados pelo assassinato brutal dos pais em 1989. Aqui eles serão julgados ou condenados e a vida deles mudarão, porque muitas pessoas falaram que eles eram as vítimas, né? Pelos abusos que eles sofreram dos pais. E muitas vezes, muitas pessoas falaram que eles não eram vítimas, eles eram assassinos mesmo, que nada justifica matar os pais da forma que eles mataram. E nós só saberemos o desfecho dessa super série assistindo. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem de séries e filmes fatos reais, porque acabou de ser indicado uma série muito forte de fatos reais para vocês. E lembrando que temos muitas outras indicações de séries e filmes na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, romance, ficção científica, comédia, documentário, fatos reais, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só, num final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar de tudo. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Prime Video, da Google Play, da Max, de todos. É só vocês verificarem. E se vocês gostarem de alguma indicação do canal sobre tudo, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o like e o joinha, tá bom? E também aperta o dedo no comentário e deixe o comentário carinhoso para a gente, nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, uma crítica construtiva com respeito, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês também, tá? E também verifique se já estão inscritos no canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscrevam no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon e nós deixaremos para vocês aqui alguns links de vendas de produtos de ótima qualidade e com um ótimo preço aqui na descrição. Verifique os produtos. Se gostar, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o nosso canal, tá bom? E é isso. O canal, sobretudo, fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.